Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Céu de Animal. Maio está aí e é um mês onde a gente recomenda a vermifugação do rebanho. Como que está o controle de verminoses aí na sua fazenda? Então anote essa dica, o Master LP, um endectocida recomendado principalmente na recria. Quem mostra na prática como aplicar é o médico veterinário Fábio Marçon. Olá, eu sou Fábio Marçon, especialista técnico da Ouro Fino em Campo, e hoje estamos aqui no Em Prática para mostrar como aplicar o Master LP. Master LP é um endectocida de longa ação com concentração de 4% de vermectina. Com tratamento em dose única, é indicado para bovinos de corte, para o controle de nematódeos gastrointestinais, bernes e carrapatos. O primeiro passo é escolher alguém da propriedade que tenha habilidade no manejo dos animais e na pistola de aplicação. Antes de todo o manejo, é indispensável que todo o material esteja desinfetado com CB30TA diluído em água. Isso é realizado antes e após o manejo de aplicação. Para calibrar, enche a seringa com água, ajuste a dose e simule uma aplicação em um frasco com medidor para verificar se a quantidade confere com a dose recomendada. Antes de abastecer a pistola, certifique-se que você ajustou a dosagem para a categoria animal que você irá trabalhar. Para o Master LP, a dosagem recomendada é de 1 ml para cada 50 kg de peso vivo. Troque a agulha a cada 30 animais ou sempre que houver necessidade. É importante eliminar o ar da pistola. Isso vai evitar que ocorra refluxo ou que seja aplicada subdose nos animais. Com o animal devidamente contido no tronco, faça uma prega no pescoço e aplique o produto apertando o gatilho até atingir a quantidade total da dose. Se estiver utilizando a pistola de fluxo contínuo, não se preocupe, pois a pistola foi projetada para fazer a dobra no pescoço do animal. Se sobrar produto na pistola, somente devolva o conteúdo de novo no frasco se for utilizá-lo completamente no mesmo dia. Caso contrário, é necessário que seja descartado. Ao final do manejo, é necessário que o produto seja armazenado em local, protegido do calor e luz intensa. Consulte o médico veterinário e siga as doses e recomendações da Bula. Para mais informações, entre em contato com a Orofino Saúde Animal. Obrigada, Fábio, pela sua participação. E quem está aqui com a gente também é a Juliane Pires, do Atendimento ao Cliente. Ju, qual é a dúvida de hoje? Olá, Ju. Olá, pessoal que está assistindo Orofino em Campo. Hoje eu venho trazer mais uma dúvida aqui, frequente, que é o uso do Master LP, o nosso Indecto Sida de Ação Prolongada à base de 4% de Ivermectina. Os produtores questionam qual é a idade mínima para utilizar o Master LP no rebanho. E o Master LP, pessoal, ele tem indicação para animais acima de 15 dias de idade. Ele já é seguro para ser utilizado. Então é só você seguir a dosagem de Bula de acordo com o peso do animal. Vamos dar um pouquinho o assunto aqui no programa para falar sobre controle de coxidiose em suínos. A gente visitou uma granja em Mato Grosso do Sul que faz o correto manejo. Veja só. A coxidiose é uma doença com baixa mortalidade na maternidade das granjas, mas o impacto econômico é bem alto. O principal sinal clínico é a diarreia. O leitão perde peso e compromete a rentabilidade. A melhor arma nessa situação é prevenir. A coxidiose é um conjunto de tarefas para evitá-la, né? Limpeza e desinfecção, vazio da sala, cuidados com a ambiência e o uso do coxidiostático, no caso do isococos. Na Rancho Alegre, granja localizada na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o anticoxidiano isococos da Orofino Saúde Animal é aplicado no terceiro dia de vida do leitão. O encarregado de maternidade aprova o custo-benefício da solução, que também é indicada para o tratamento. O resultado é satisfatório, um resultado agradável, bom, produto que a gente usa há bastante tempo, tem confiança e recomenda também para as outras empresas usarem. A equipe da Orofino presta todas as orientações de manejo em parceria com a distribuidora Vetnova. Hoje, uma empresa, para se manter no mercado, ela precisa estar em acompanhamento com o cliente, pelo menos é o nosso perfil aqui, né? Porque qualidade as empresas têm, preço é discutível, mas o atendimento ao cliente, a prestação de serviços é fundamental. E isso, a Vetnova, juntamente com a Orofino, tem um bom atendimento. No próximo bloco, a gente vai até as Minas Gerais para mostrar o tratamento da metrite em vacas. Todo produtor sabe que animal doente é sinônimo de prejuízo, por isso é tão importante identificar cada enfermidade e tratar da maneira correta. O problema é quando a doença é silenciosa e o produtor só vê os impactos no seu bolso. A coxidiose é a principal causa de diarreia negra, que acomete normalmente bezerros entre 15 e 60 dias de idade. A doença afeta as vilosidades do intestino, gerando prejuízo no ganho de peso, redução da conversão alimentar e aumento de gastos com medicamentos. O grande perigo da coxidiose é que apenas 5% dos animais doentes apresentam sintomas. O restante não manifesta sinais clínicos, mas impacta no bolso do produtor. Isocox é a solução da Ourofino, que previne e trata a coxidiose, para sua produtividade não parar de crescer. Administrado em dose única, Isocox tem ação rápida, é seguro para todas as fases de vida, previne lesões intestinais e combate e controla diarreias, causadas por hemerioses. Isocox possui uma tecnologia exclusiva que permite melhor homogenização do ativo micronizado após a agitação do produto, garantindo maior absorção do medicamento, perfeita dosificação aos animais e controle das principais espécies de hemeria. Animais tratados com Isocox apresentam maior ganho de peso frente ao grupo de animais não tratados. A inclusão de Isocox no protocolo de nascimento reduz em 45% a incidência de diarreias nos bezerros e ainda elimina a presença da diarreia negra, principal sinal clínico da hemeriose. O tratamento preventivo com Isocox evita lesões intestinais, garantindo maior saúde intestinal, aproveitamento dos nutrientes e, consequentemente, maior peso à desmama. Livre seu rebanho da coxidiose e não deixe sua produtividade parar de crescer. Com o objetivo de promover a evolução e crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva, a Ouro Fino Saúde Animal inova mais uma vez e apresenta uma novidade que conecta ao produtor a máxima rentabilidade dentro da fazenda. Examina é o Programa de Sanidade Animal da Ouro Fino, que oferece serviços personalizados ao produtor, contribuindo para o aumento da produtividade nas fazendas de corte e leite de todo o Brasil. Com serviços em diferentes frentes de trabalho, a Ouro Fino leva até a fazenda soluções para melhorar a sanidade, a reprodução, a nutrição e ainda qualifica as equipes das fazendas, garantindo o bem-estar dos animais. Examina apoia trabalho e boas práticas na aplicação de medicamentos, o manejo racional, as boas práticas na IATF, o manejo de cria e recria de gado de corte e o manejo de cria e recria de gado de leite. Examina Produz fala sobre o controle de mastite e o manejo de ordenha. O Examina Trata ajuda o produtor sobre as enfermidades no gado leiteiro e o manejo sanitário em confinamento. Examina Nutri é sobre nutrição animal. E Examina Controla é para acertar na solução contra os parasitas. Faça parte do programa Examina e leve toda essa inovação para a sua fazenda. Fale com um consultor Ouro Fino. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora, a história é outra. O gado está limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou, com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e tem muito produtor a campo que usa e recomenda o indectocida Evol. Meu nome é Guilherme Fiorese, da Fazenda Onça Parda, de Campo Mourão. Nós fazemos a produção e a comercialização de todos os P.O. e a terminação de bovinos no confinamento. Nós já utilizamos diversas moléculas aqui no protocolo de entrada do confinamento, inclusive a doramectina. Há aproximadamente dois anos nós utilizamos o Evol nesse protocolo e temos tido ótimos resultados. Evol, eu uso e recomendo. E agora a gente vai até as Minas Gerais para mostrar como é feito o controle da metrite na Fazenda Terra do Leite. Animais de alta produção leiteira estão expostos a várias doenças que podem comprometer a performance. Uma delas é a metrite. É um processo inflamatório no útero do animal. Geralmente ocorre logo após o parto, quando o animal tem um parto auxiliado ou tem algum quadro de retenção de placenta. A gente tem o protocolo de acordo com o grau de metrite. O condomínio Terra do Leite, em São Gotardo, Minas Gerais, usa o protocolo indicado pela Orofino Saúde Animal. A gente preconizou o tratamento aqui na fazenda, está utilizando o Lactofur, que é uma molécula à base de Ceftofur que a gente tem um bom resultado nessa parte uterina associado ao Maxicam, que é um anti-inflamatório de eleição aqui na fazenda. E o protocolo a gente usa ele dose única aqui na fazenda por uma facilidade de manejo, até para os funcionários aqui. Tem tido ótimos resultados. A gente usa bastante produto da Orofino aqui. Eu, como responsável pela parte da sanidade, trabalho mais diretamente com o produto. Então, tenho a agradecer a parceria. E são ótimos produtos que dão bons resultados. Com os resultados dos protocolos e a constante assistência técnica, o condomínio Terra do Leite confia cada vez mais nas soluções da Orofino para alavancar os índices produtivos da fazenda. A equipe tem nos auxiliado, principalmente agora na nova extensão que eles estão desenvolvendo na parte de nutrição animal. A equipe regional aqui tem me auxiliado muito no monitoramento da forragem, da silagem. Nós estamos aí um passo a frente agora com eles no novo processo de silagem esse ano que ainda vai acontecer aqui na nossa fazenda. Então, a parceria tem dado muito certo. Essa edição termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã é quarta-feira. É dia de episódio novo do OrofinoCast. E já quero te dar uma dica também. Para escutar outros episódios, é só você mirar a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, viu? Ali você tem acesso a todos os nossos materiais. Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.